Bomba, galera! 90% de todos os Xiaomi vão receber a MIUI 13. Vem conferir comigo que história é essa. Bora lá! Bom, pessoal, olha só que novidade bacana, né? 90% de todos os Xiaomi vão receber a MIUI 13. Galera, é o seguinte. Primeiro, antes de entrar nesse detalhe, eu quero mostrar pra vocês a política de atualizações da Xiaomi quando o assunto é Android 12, aliás, quando o assunto é Android no geral, não só o 12, e também suas atualizações da MIUI. Por exemplo, galera, isso aqui saiu no Xiaomi UI em português, é um grupo que eu sigo. E olha só, sobre a política de atualização da Xiaomi, olha só, as linhas principais, Redmi Note Series, são duas atualizações do Android e três da MIUI, tá? Por exemplo, se o telefone saiu com a MIUI 11, então ele recebe a MIUI 12, MIUI 12.5 e MIUI 13. Se ele sair com a MIUI 10, aí recebe até a MIUI 12.5, tá, galera? Bom, é aqui, ó. Os telefones da linha Mi Series, olha só. São duas atualizações do Android e quatro da MIUI, galera. Olha só a prioridade aqui para os celulares da linha Mi Series. Outra prioridade também é para os celulares da linha Poco, né? Como a Xiaomi, ela tá investindo pesado nesse mercado indiano, no mercado global, e ela tá lançando vários telefones da linha Poco, então ela tá dando dois upgrades do Android para os Poco e aqui, ó, quatro da MIUI, galera. Olha só que legal. Então, basicamente, essa aqui é a política atual, né? Pode sofrer alterações, pode, com certeza, mas basicamente essa aqui é a política atual de atualizações da MIUI, da Xiaomi como um todo, tá bom? Bom, dito isso, galera, bora ver agora quais são os celulares que vão receber a MIUI 13 de acordo com um grupo no Telegram chamado Xiaomi e MIUI News. Aqui, ó, Xiaomi UI, galera. Olha só que massa, né? Aqui, essa galera sempre dá altos furos, né, quando o assunto é atualizações. Então, todos os créditos aqui para o grupo Xiaomi UI. Olha só. Eu vou começar falando da Poco Series porque toda vez eu deixo a galera da Poco de fora, né? Sempre deixo por último. Então, vamos lá começar com todos os telefones da linha Poco que vão receber a MIUI 13. Poco F2 Pro, Poco F3, Poco F3 GT, Poco X2, X3, X3 NFC, X3 Pro, M2, M2 Reloaded, M3, M2 Pro, M3 Pro 5G e M4 Pro 5G, Poco C3 e Poco C31. Nem sabia que tinha esse, galera. Bom, olha só. Poco M4 Pro 5G, galera, vai receber a MIUI 13, né? Claro. E daqui para frente, mais quatro atualizações da MIUI. Ou seja, ele saiu com a MIUI 12.5. Vai receber a MIUI 13, MIUI 14, MIUI 15 e MIUI 16. Olha só quanto tempo você tem de telefone, galera, garantido com as atualizações. Pelo menos aí quatro anos para você comprar um telefone de R$1.160, galera. Tá muito barato, tá certo? Você comprando no AliExpress, eu vou deixar o link para vocês aí na descrição. É um investimento que vale muito a pena. É um telefone muito bonito, muito bem construído, né? E, galera, ele já vem aqui com um novo recurso que todo mundo quer. Que, olha só, deixa eu puxar para cá, é o recurso da memória virtual. Ah, tá em 1%, ele vai descarregar, galera. Uma pena, não dá para mostrar para vocês, não. Deixa eu tentar mostrar antes de descarregar. Olha só, é o novo recurso de memória virtual que você consegue adicionar 1GB de RAM, aliás, 2GB de RAM, para seus dispositivos. De acordo com vários rumores, na MIUI 13 você vai poder adicionar aqui 3GB de RAM. Olha que legal, né? Para alguns telefones vai ser possível fazer isso, tá bom? Então, Pouco M4 Pro 5G, está valendo muito a pena você investir nele, hein, galera? Bom, bora continuar aqui. Terminamos a linha Pouco, agora bora para a linha, a maioria de vocês, né? Que é a Redmi Note Series. Olha só, Redmi Note 8, 8T, 8 Pro, Redmi Note 9, Redmi Note 8 de 2021, Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9T, Redmi Note 9S. Olha ele aqui, ó, cheio de marca de dedo, ele pega muita marca de dedo, tem que usar a capa, galera. Aqui, ó, Redmi Note 9S vai receber, né? A MIUI 13 já está aqui, informado. Bom, temos Redmi Note 9 Pro, Índia, Global e China, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note 10, 10S. Claro que isso aqui vão receber, por quê? Eles lançaram aí, galera, esse ano, então, vai receber, né? Redmi Note 10, 10S, 10, 10 5G, Redmi Note 10T, Redmi Note 10, Japão também, olha só, Redmi Note 10 Lite, ou seja, todos da linha Redmi Note 10. E Redmi Note 11 vão receber a MIUI 13, tá bom, galera? Isso aqui não tem dúvida, né? O celular lançado esse ano vai receber sim. Agora os celulares da linha Redmi Series, Redmi, Redmi 9A, 9AT, 9I, 9A Sport, 9I Sport também, Redmi 9C, Redmi 9C NFC, ou seja, galera, todos aqui da linha Redmi, olha só, Redmi 9 Active, Redmi 9 Prime, Redmi 9 também, Redmi 9T, 9 Power, Redmi 10X, 10X, 5G, 10X Pro, 10 e 10 Prime. Lembrando, galera, eu quero dizer uma coisa pra vocês bem importante, eu acho que seguir seu like é importante pra caramba aqui pra ter careca, então, deixa o like aí, se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos. Alguns desses telefones vão receber a MIUI 13 com Android 11 e outros com Android 12, tá? Fica ciente disso. Os telefones mais antigos, como o Redmi Note 8 de 2019, possivelmente não receba esse Android 12, né? Acho que a Xiaomi já fez muito por ele, né? E como agradecimento, né? Vai receber a MIUI 13, mas não com a nova versão do Android, tá? Mas tudo pode mudar, a gente sabe, né? Bom, linha Redmi K Series, olha só, galera. K20, K20 Índia, K20 Pro, K20 Pro Índia, K20 Pro Premium, K20 Pro Premium, trava-língua aqui. Redmi K30, 4G, K35G, K30i, todos da linha K30, olha só, vocês podem ver aqui. Redmi K40, ó, lançou, né? Foi, não sei, não sei, nada, no começo desse aninho aqui, ó. 40, 40 Pro, 40 Pro Max, 40 Pro Gaming. E pra gente finalizar, galera, Xiaomi Series, né? Que é a antiga Mi Series, olha só. Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Mi 9 Pro, Mi 9T, Mi 9T Pro. Todos Mi 9 Series, tá? Nem se preocupa. Mi CC 9, Mi CC 9 Pro, Mi CC 9E, que é a versão... É uma mistura, né? Do Mi A3 com o Redmi Note 8, ele não vai receber, ele não tá na lista, tá? Mas é possível que receba. Mi Note 10 Pro, Lite, Mi 10, Mi 10S, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite. Olha quantos Mi 10 tem, galera, quantas variantes tem. Muito, né? Mi 10 Lite, Mi 10i, Mi 10 Pro. Continuando aqui, Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra. Esses aqui já estão com a beta, com a build construída, tá bom? Já tá prontinho, pronto pra ser lançado aí quando a Xiaomi liberar essa atualização, né? Tudo indica que vai ser em dezembro. Mi 11i, Mi 11 X Pro, Mi 11 X, Mi 11 Lite. Mi 11 Lite 5G, galera, ele já tá com a build chinesa. Então, possivelmente, a versão global vai ser um dos primeiros a receber. Se você tem Mi 11 Lite, explode esse like aí, tá? Mi 11T, 11T Pro, 11T Lite, Civi, Xiaomi Mix 4. Olha só, já tá com a build e mix fold, tá? Olha só. Dispositivos com esse ícone aqui, vou receber a Mi 11 13 baseada no Android 11. Ou seja, galera, olha só. Todos esses finalizados com esses pontinhos aqui, né? O izinho aqui. Vou receber a Mi 11 13 com Android 11. Então, o Redmi Note 9, 8 Pro, 8T e 8 recebem a Mi 11 13 com Android 11. Todos da linha Redmi, a família Redmi 9 inteira, até a Redmi 10X, recebem a Mi 11 13 junto com Android 11. Todos da linha Redmi K-Series, Redmi K-Series, todas elas com Android 11 também. E aqui, Poco, o Poco M2 Reloaded, Poco M2 Normal, Poco C3, Poco C31 também com Android 11, tá? Essas aqui são as notas de rodapé. Olha só. Dispositivos com número vão receber... Já quer dizer? Vamos lá. Dispositivos com número construído vão receber a Mi 13 primeiro. Ou seja, todos os telefones que já estão com a sua build vão receber a Mi 13 primeiro que todo mundo, tá? Como já adianta para vocês no vídeo também, que eu vou deixar aqui no card linkado esse vídeo aqui. Essa lista não é aprovada pela Xiaomi, né? E a Xiaomi Y pegou informações internas sobre a Xiaomi e a Mi Y, tá bom? Ele pede também que essa lista seja dada aos créditos. Então, todos os créditos aqui, ó, para a galera da Xiaomi e Mi Y, galera. A galera trabalha lá duro, né? Duro para conseguir esse material para a gente, tá? E essa lista foi atualizada no dia 20 de novembro, galera. Foi atualizada ontem. Então, essa aqui é a nossa esquenta Mi Y 13. Conta para mim aí qual é a sua expectativa para a atualização desse dispositivo. Se você está no hype para receber esse upgrade, comenta aí que eu vou deixar like e coração para todo mundo. Para quem está curioso sobre isso aqui, galera, essa logo aqui fui eu que criei. Não é uma logo oficial, então é apenas uma imagem ilustrativa. Tá bom, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like aí. Se inscreve no TecAlerta e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, porque eu posso voltar a qualquer momento, hein? Vou ficando por aqui. E você? Fica, Tec. Fica alerta. Falou, galera! Tchau, tchau, tchau.